Um ensino imersivo e lúdico da língua inglesa, que incentiva o aprendizado de crianças de 2 a 5 anos. Vamos conhecer agora a Jones World. Quem tem a oportunidade de aprender o inglês ainda na infância, tem um universo de possibilidades diferenciadas. Foi essa paixão e a curiosidade que uniu essas duas empresárias, mãe e filha. A gente criou uma forma que a criança possa estar ouvindo essa linguagem, como ela realmente é falada. Por isso que a gente se baseia em histórias, a cotação de histórias. Porque a história traz o vocabulário e traz ele para o mundo da criança, faz ele ter significado, traz ele contextualizado. As crianças de 2 a 5 anos são levadas a ter uma vivência e uma cultura da linguagem. O inglês tem que ter a significância, é preciso de todo mundo, tem que ter relevância, diversão para a criança. Poder pedir um copo d'água, falar please, thank you, até em casa, eles gostam muito dessa capacidade. Além dos treinamentos dos profissionais, os professores recebem ainda o material que vai guiar a criançada no processo da língua inglesa. A gente entrega toda a linguagem porque ele está desenvolvendo essas aulas. Os planos de aulas vêm prontos para eles, para eles terem realmente só que desenvolver as aulas. Desde as atividades até o que a gente chama de busybark, que são os saquinhos que vêm com as atividades manuais. E é claro que para ajudarem todos esses processos, a equipe conta com um mascote. Esse aqui, pessoal, é o Johnny. Ele tem 4 anos e auxilia as crianças a falar o inglês com naturalidade. Ajuda também todas as etapas do processo educacional, principalmente em relação à oralidade. Né, Johnny? Ele não fala português, mas ele sabe tudo em inglês. Ele é muito espertinho. E as crianças criam uma ligação afetiva com esse boneco que facilita tudo. Eles têm que relatar ao Johnny o que eles fizeram. As empresárias também já se preparam para levar esse tipo de aprendizagem para o ensino fundamental. Quando a gente começa com o nosso material, a criança termina com um certo nível de inglês. É para dar a continuidade. A gente trabalhou com eles agora na educação infantil. Eles são, vamos dizer, bilíngues no sentido que eles escutam e eles falam. Agora a gente precisa passar para a próxima parte, que é a educação formal deles, né? Que é da leitura e da escrita. Música